Mestre mandou no StumbleGuys Ei Lucão, cheguei agora no seu canal, não sei como é que funciona esse desafio Relaxa meu querido companheiro, vou ensinar pra você e é bem simples Seguinte, vai ter algumas pessoas na partida, eu vou falar Ei Joãozinho 123, faz o Rafis Aí ele tem que fazer o Rafis Ele acertou? Beleza, ele passou de fase Ele errou? Perdeu Bem simples de entender né? Mas antes de começar o vídeo, pra você me ajudar Já deixa o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo E vamos que vamos rapaziada E lembrando, estou com um canal de Blocks Fruits rapaziada Que agora eu vou começar o meu querido PVP rapaziada Já tô com a conta muito legal Então só você vendo lá no canal pra você saber como é que tá Beleza? Link na descrição Por que eu tô fazendo assim? Eu sou aquele Manoel Gomes? Olha, se você não me ama, então não me... não fico fazendo queixa Desculpa galera E começa o jogo no Pacaembu Seu mestre... Oxe, por que eu falei isso? Seu mestre mandou fazer tracker rapaziada Bora, todo mundo Cuidado aí sem usar... sem usar... Beleza, já perdeu um Tá, beleza Tem 12... tem 12 vivos Beleza rapaziada, calma Vamos aqui rapaziada Só pra tirar um pouquinho de gente, tá ligado? Tá, agora... agora vamos começar a brincadeira Ó, White É White o nome do cara? Calma aí, calma aí É White o nome do cara? O cara que virou a bola aqui mano? É White White, eu quero um White na direita O Nick do cara é White É obrigação dele acertar White, né rapaziada? Ele não vai errar, por quê? Porque o Nick dele é White mano Olha lá, lá vai ele E ele errou Meu Deus do céu Troca o Nick, troca o Nick Troca o Nick, tá de brincadeira Tá, agora eu quero... vamos ver É... Mango Eu quero um Raphs agora pai Um Raphs aí no bloco druplo Em The Shades, em The Nuts Vamos ver Eita, ele fica meio longinho, né? Mas será que dá? Dá? Pior que dá, moleque É bom, moleque Seguinte Ô, DRK Você tem duas chances pra varar o bloco Se errar nas duas chances Você tem que se jogar no laser Mano, a banana tá bêbada Cadê o DRK? Cadê o DRK? Não tô vendo Tá, ele nem tentou ainda, né? Vai, DRK Bora Vamos ver, vamos ver Olha lá Vamos ver Já conseguiu, já conseguiu Brabo Bananinha Eu quero um tracker seu Soco pedra Vai lá, vai lá Um trackerzinho Faz um tracker aí também O N E eu morri Morri não Tá, o N passou Beleza Calma, rapaziada Que aqui eu tenho que pensar Ah, e geralmente eu não faço burla, tá, rapaziada? Mas quando eu vim a labirinta Eu vou tentar fazer reversa Porque é uma burla muito legal Tá Beleza? Aqui é só eu varar aqui, ó Porque eu sou profissional É, não consegui, galera Tamo junto Cuidado, cuidado As explosões, hein, rapaziada Aqui não tem muito o que fazer Então é só Na real tem sim, ó Ó, se liga na burla do Lucão Perdi, galera Faz NDK aí O DRK e Mengo DRK e Mengo Faz NDK Eu vou fazer também Porque eu sou bom, rapaziada Ó Tamo junto, galera Calma Furizinho, faz Meu Deus Faz nada que tu morreu Nuvem Eu quero um tracker seu, Nuvem Passou direto Era pra ser lá naquela hora Tá, faz um rafis aí, então, Nuvem Faz um rafis Beleza Jogou pra cá Voltou Beleza Davico Tu tem duas chances pra varar, Davi Duas chances pra varar Se não varar Tem que se jogar no laser É, já conseguiu Meu Deus, o cara tá bom, né, mano? Tá, agora o Mengo Agora o Mengo Vamos ver o que vai vir NDK, Mengo NDK, Mengo Vamos ver O Mengo no NDKzinho de cria Jogou pra frente Jogou pra trás Mano, parece tão fácil Porque eu erro, cara Agora foi pro DRK Beleza Toda vez que eu mudar aqui, rapaziada Quem tiver, vai ter É, rafis Boa Boa, boa, boa Vamos ver Mano, ele fica longe também, cara Por que todo É, acontece, né, rapaziada Não dá pra ser perfeito Ah, eu mudei Mengo, eu quero Eu quero um rafis aí, ó Pula ali no quadradinho Ali atrás Ali, 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 ali Boa, boa, moleque É isso Mano, que cara bom, mano Ele chegou bem no finalzinho Conseguiu ainda Tá, Nuvem Eu quero um NDK, seu Vamos ver NDK no maior bloco De todos nos três blocos Lá vai, o Nuvem Pulou e voltou Que cara bom Eu quero um Melo, Mengo Melozinho de cria Cadê? Olha, vai vir labirinto Esse mapa tá bugado, hein, galera Esse mapa tá bugado Beleza É, agora o Nuvem Vamos ver O que vai vir pra ele Tá, faz alguma coisa diferente aí, Nuvem Vai lá, bate no espinho Sei lá Tá Ué Que isso? Esse aí eu gostei Esse aí eu gostei Esse aí eu gostei Não sabia, não sabia não O que existe é esse Que pula de ladinho ali no espinho Tá ligado Vamos ver Mengo Tá Oxe, vai morrer Morreu, morreu, morreu Mano, que isso? Não para de rodar um pinhão da casa própria Beleza É, não tem nada pra fazer ainda, rapaziada O ruim desse mapa é isso, tá ligado O banho é que tem muito Muitas burdas pra fazer O ruim é que tem hora que, tipo assim Tem uns lugares que não tem como fazer burda, tá ligado Faz um NDK e duplo Os dois Os dois no NDK Um do ladinho do outro Ah, ficou meio longe Mas tá bom, dá pra ver Lá vai eles Ih, errou o Mengo Que isso? O cara fez o NDK Pulando de ponte Tá ligado? Quando você pula na piscina Faz um rápida aí, Mengo Quando você pula na piscina, rapaziada De ponte Ele fez isso, moleque Ele é muito bom Aí, não erra não É Nuvem, tu tem duas chances pra varar a nuvem Que isso? Ele vai fazer alguma coisa diferente Vai, vai, vai Mano, que isso, cara? Mengo, eu quero um tracker Tem como fazer tracker aí? Não tem como, né? Faz um melo Vai Será que dá? Ele vai fazer um tracker Mano, esse cara tá de hack, velho Ó, não existe essa burla aí não, mano Esse cara faz um... Vários blocos aí Trava nesse bloco E depois pula lá pro outro Ó, o Nuvem quase fez, hein? Tu não vê, é bom Faz um rafs aí, Mengo E o Nuvem tá fazendo rafs aqui do outro lado Vamos ver o Mengo Mano, esses caras... Ah, tá Achei que não ia perder esses caras Mano, esses caras são muito bons Parabéns pros dois, hein? Coloquei esse burlo que ele acha aqui, rapaziada Que eu sei o nome das burlas Então fica mais fácil Seu mestre mandou fazer o tracker Tem que fazer tracker até a hora que eu mandar parar, rapaziada Vamos ver, tem dois ali e dois aqui Tá, os dois ali acertou Os dois ali errou Beleza, já morreu três Beleza Para, 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 para Beleza Eu quero um rafs do Amo Lucão Vamos ver Se tu me ama, tu vai fazer um rafs É obrigação sua fazer um rafs se tu me ama Vamos ver se tu me ama mesmo, de verdade Tem que me amar muito, hein? Boa, me ama Esse aí me ama, rapaziada Samu, eu quero um... Eita Eu quero um... Calma Eu quero um Aite seu na esquerda Na esquerda é meio dificinho, hein? Cadê o Samu? O Samu, ó lá, vamos ver ele Capivarinha Quebra, quebra Boa, boa Mais uma chance Se não for agora, já era Beleza, passou direto O cara é bom Tamo junto Tamo junto Eu quero um NDK do... Do Sky A Sky A Faz um rafs aí, Sky A Sky A faz um rafs de duplos Indesheds indenutos Vamos ver Ô, por que todo mundo... Tá todo mundo fazendo rafs Ficando no segundo bloco, rapaziada Eu fico no primeiro, tá ligado? Ô, Pedro Eu quero um tracker seu, paizão Vamos ver Um tracker do Pedrão Eita, errou Eu quero um rafs do Xangai Xangai, Xangai NDK Lai... 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 Z NDK Lai... Z E rafs aí na frente, ô Amulucão Tá, ele passou direto Beleza Agora faz, agora faz Ah, ele passou direto de novo Que isso? Tão roubando, hein? Tão roubando, tô roubando Ô, Darkizinho Eu quero... Vamos ver o que vai vir pra tu Eu quero um... Um... Um NDK no espinho Tu manja? Pelo visto, não manja Faz um melo aí então, paizão Faz um melo aí então Vamos ver Lá vai ele Darkizinho NDK A lenda Vai Vem Já faz NDK aí, Samu Vamos ver se tu é o brabo Mano, eu não sei fazer esse NDK aqui, velho O Samu... Mano, o Samu é muito bom, cara Não, eu vou fazer NDK Não é possível que seja tão difícil, cara É muito difícil, galera Tamo junto Mano, eu sou muito... Dezão, eu quero... Eu quero um NDK no espinho, vai Eu sei que tu sabe, eu sei que tu sabe Eu sei que tu sabe Lá vai ele Lá vai dezão Correu Eita É, acho que não sabe Faz NDK aí, ô... Shanghai Gaps Shanghai Gaps E faz um... Ah, ia pedir um... Eita, ele vai no NDK Eita, mano Por que todo mundo sabe eu não? Faz NDK aí, Yuki Não, não é possível que todo mundo sabe Não, o Yuki erra Não é possível, cara Se ele acertar, acabou o vídeo, rapaziada Tô nem aí Se ele acertar, acabou o vídeo Rapaziada, o vídeo foi esse Espero que você até gostar Brincadeira, galera É, Darkzinho Mano, os caras é bom Faz NDK, Darkzinho Mano, alguém vai errar NDK Não é possível que só eu sou ruim, cara Vamos ver Não, Darkzinho eu tô sentindo que ele vai errar Tô sentindo, tô sentindo Faz um... Rafis aí, Samu Faz um... Reverse, reverse Quero reverse duplo Quem vai lá, vai conseguir que consegue? Eita Foi o maior reverse de todos os tempos Tá, beleza Vamos ver Ó, o Shanghai Toma, no reverse, pai Que isso? Já faz um rafis Toma, emendou Eita Mano, como era que ele acerta o reverso Faz o reverso Samu, faz isso aí mesmo Eu sei que tu quer fazer o Roma Então faça o Roma, pai Lá vai, Samu Conseguiu a primeira Ih, não vai conseguir não Eita, conseguiu sim Que isso? Mano, o cara é bom, velho Faz um elo aí, Dark Vai dar tempo? Vai dar tempo Tá, de boa Mano, hoje tá insano, rapaziada Hoje só tem cara bom Que isso, cara? Let it go, rapaziada É... Seu mestre mandou Fazer um tracker Rapaziada, eu sempre começo assim Com o tracker Pra perder pelo menos Umas duas pessoas Ou três Pra ficar melhor, tá ligado? Pro vídeo não demorar tanto Então, se vocês puderem Fazer o tracker aí Me ajuda bastante, tá galera? É... E tipo assim É meio injusto Tipo assim Com quem tá fazendo Vocês não fazer tracker Tá ligado? Porque tipo assim Só tem duas pessoas No caso Correndo o risco de perder E você está aí brincando Só passando direto Mas tudo bem, né? Aí é bom Ó lá, o Stoy Meu Deus, o Stoy perdeu sozinho Coitadinho, cara Calma, deixa eu passar aqui, cara Eu quero um NDK No espinho do 17 Pro Nossa, bem que eu já perdi Isso pra ele, né? Não, na real Não, na real Não perdi, não Eu quero um art do João João, faz um art aí, pai Tem duas chances, hein? Tem duas chances Vamos ver Tá, uma já foi Uma chance já foi Uma chance já foi Faz uma da frente aí Boa Lá vai João White, quebra o negócio aí, pô João, perdeu, João Tem que se jogar no espinho Tu perdeu, já era É isso, tamo junto Eu dei duas chances Eu quero duas chances Pra varar o bloco João João, tu perdeu, João Por favor, João Obrigado Duas chances pra varar o bloco Odeio o Lucão Já conseguiu Beleza Faz um NDK no espinho aí 17 Mano, porque você É a segunda vez que Tá, eu vou tentar fazer O reverso aqui, rapaz Rapidão Se alguém quiser me acompanhar Tamo junto Ah, não deu soco, cara Eu não deu soco, cara Eu apertei um Tá, Davi Faz um NDK Toma Faz reverso aí, alguém Não, não deu tempo Tá, Mito Eu quero um Calma Vamos ver o que vai vir Cadê o Mito? Tá, Mito Eu quero Faz um NDK aí Vai BK Faz um NDK Junto com o Mito aí NDK Os dois juntos Boa Mano, os caras É muito Mano, só tem cara Insano hoje, rapaziada Faz um Roma aí Ou um reverso, Mito Tu que sabe? Ele vai fazer um reverso Ele vai fazer um reverso No Rafis Ah, o cara atrapalhou ele Meu Deus O cara atrapalhou ele, mano Rapaziada Cuidado, rapaziada Cuidado, rapaziada Meu Deus, cara Acabou com a brincadeira do Mito 17 Eu quero um Roma Lá vai 17 Beleza Achei que ele ia roubar de novo Né, rapaziada Tô pedindo 700 burras pra ele E perdeu Beleza Agora eu quero Soco Pedra Você vai fazer Você vai fazer O Rafis Um Rafis aí Na direita Soco Pedra Tá, rapaziada O Soco Pedra Tá desclassificado Trem Eu quero um NDK no espinho Um NDK no espinho Em Dshed Faz um Roma aí, Davi Lá vai Davi Lá vai Davi Um Acertei o primeiro Boa Boa Na calma Acertei o segundo Boa Faz dois segundos Soco Pedra Sai daí Soco Pedra Ele vai fazer um Reverse Ai, quase Meu Deus Eu Soco Pedra Mano, Soco Pedra Meu Deus do céu, cara PK Eu quero Vamos ver Faz um Roma Ou um Reverse Tu que escolhe, pai Ele vai no Reverse Ele vai no Reverse Ele vai no Tracker Beleza Ele vai no Tracker Não é DK E, mano Soco Pedra Meu Deus do céu, cara Bora, rapaziada Let's go Seu mestre mandou Tá, chega de Tracker Porque, mano Os caras roubam, tá ligado, rapaziada? Tem uns que não faz Os outros faz Aí, tipo assim Só quem tá fazendo Tá se esforçando, tá ligado? Aí os outros vai lá e não faz Então eu vou pedir bulas mesmo Eu já quero Ai, a música lá no carro aqui, rapaziada Passando Mas, enfim Vamos que vamos Eu quero Eu quero um Raphs Na esquerda do Sky Bidulet In the Shads In the Nights Que pegou a bola aqui, ó Então, ó O 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 Sky Bidulet Tem como tu fazer um Raphs Aí na esquerda, paizão? É, pelo visto não tem como, né? É, beleza Tem como sim Vamos ver ele Lá vai ele Faz um Raphs aí na frente Samu Beleza, Samu Vamos ver Aí dá, aí dá Tá de boa Beleza Passou direto Mites Eu quero Raphs agora, pai Raphs de duplos In the Shads In the Nuts Cuidado aí, rapaziada Pra não atrapalhar Beleza Olha, ele é que nem eu Ele fica na pontinha Quando vai fazer, ó E dá certo, tá vendo? Mano, tá Poxa O boneco dele nadou ali, filho Eu quero um Light na direita Do Yuki In the Shads In the Nuts Tá, tu tem duas chances, viu, pai? Tá, esse bloco aqui da frente Beleza Faz nesse bloco aí da frente Passou Beleza Só tem mais uma chance Só tem mais uma Tem que ser agora Beleza Humilde Pelo menos foi humilde, rapaziada Ai Eu morri Tamo junto Toma o reverse In the Shads In the Nights Cadê? Tainá Eita Triple, triple Triple Ah Faz o Ndk aí Ah, passei direto, véi 16 Eu quero que você faça Vamos ver o que vai vir pra tu Vai um Raphs, né? Amigão Sempre que vem bloco de dois Alguém Já faz um Roma aí, Guizinho Ah, eu não tô Tá, beleza Eu vou ficar olhando pelo 17 Eu vou ficar olhando pelo 17 Que eu não sei Guizinho Guizinho Ah, boa, mano Os dois erram na última Mitz Eu quero um Ndk no espinho Eu tô sentindo que o Mitz Ah, não Faz um Roma aí Ou um reverse Tu que escolhe Tá, ele vai no Roma Ele vai no Roma Ele é brabo Ele é brabo Ele fica na pontinha, mano Ele é que nem eu Oxe, oxe Bugou tudo Saiu amassando tudo Zé do Kawai Do Kiwi Sei lá como é que você fala Faz um Tu tem duas chances pra varar o bloco Lá vai Eita, ele vai fazer Ih, já foi uma chance, hein Vai ter que fazer tracker Ih, perdeu Sky, faz um rapaz aí, paizão Sky Eye Ah, passou direto Faz um Um Ndk Faz um Ndk Faz um Ndk ali Ndk no triple Ele vai no triple Ele é insano Eita, já faz um Roma, Samu Toma Já toma do Samu Toma do Samu Errou a primeira Ih, na minha cabeça ele tinha errado Sabia que ele ia errar, mano A primeira não tava boa, entendeu Olha, rapaziada Let's go É, eu quero um Um White na direita do Bounty 11 milhões Que isso, ele joga Broxfruit? Pô, me segue lá no meu canal de Broxfruit, pô É Lucão Gamer O link tá na descrição, por favor Que isso? Ele fez o White ali atrásão E tem como, eu não sabia não Tá, rapaziada É, eu desafio o Lucão Fazer um Fazer um Um Raps Beleza, beleza Eu vou fazer um Raps aqui pra você, Lucão Eu vou acertar porque eu sou bom, tá, Lucão? Beleza, acertei João, eu quero um Raps seu Faz aí mesmo, já Já dá ali, Joãozinho Ih, boa Acertou Furizinho, eu quero um Tracker, amigão Um Trackers Trackers do Furizinho Lá vai ele Vou logo dar Block Brincadeira Ih, errou Errou Tainá Eu quero Vou pedir uma coisa fácil pra tu, hein, Tainá Eu quero um Raps, Tainá Na esquerda ou na direita? Tanto faz Tu que escolha Tu que escolha Já faz um Raps aí na frente, Mengo Tainá acertou Ó, Tainá mandando logo um Derec Um Dex Que isso? O Mengo também Raps de 2 é mal bonito, cara Não sei porquê Eu acho muito bonito o Raps de 2, rapaz É, NDK no espinho Não, na real não 17 Pro Eu quero 2 chances pra tu varar, pai 2 chances pra tu varar 17 Pro Lá vai ele Faz um Roma aí, Mito Cadê o Mito? Mito morreu? Morreu O que que eu fiz aqui, cara? O que que eu fiz aqui? Tá, o Mito tá fazendo Roma ali, galera É, o Mito errou Faunt 11 milhões Parou em tu, pai Tu vai ter que fazer 2 chances pra varar Eu não vi o outro lá tentando Ou faz o Roma aí Eita, ele varou Boa, boa Dezão, faz o reverso Ah, não deu tempo Dezão, eu quero Eu quero Eu quero, eu quero, eu quero NDK, toma Se ferrou, se ferrou NDK 3 e 3, NDK Todo mundo que tá aí Faz, faz Eita, João desceu também Meu Deus Acertou, acertou 2 Será que o João atrapalhou o outro? Não sei, galera Já atrapalhou Mas eu vi que o João caiu sem querer, tá? Não foi por querer É... Tá, 17 Eu quero Eu quero o NDK no espinho Tu manja, como é que é? Ih, vai ter que fazer Vai ter que ser obrigado agora E aí, ele manja Ah, ele foi muito pal... Foi... Nossa, tu correu muito Mas foi boa, foi boa Arthur, faz um Melo aí, Arthur Melozinho de cria Arthur, ser 11 Eita, beca, saiu atravessando tudo Vamos ver Eita, tô com 360 Ah Olha, eu quero um tracker Com... Deca, faz um NDK Com 360 Duvido Pula, pula dando 360 Vamos ver Ah, boa, 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 boa Pelo menos tentou Pelo menos tentou Tá vendo que já é um negócio difícil pra fazer? Se tentar, pô Já fica mais bonitinho Ó o Arthur Mandou lá Arthur, faz aí de novo Cadê? 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 O bichinho mandou 700 e 360 Ah Mas eu vi o primeiro Tá, Arthur? Eu vi o primeiro Foi brabo João Eu quero um White Na esquerda Vamos ver Um White Na esquerda Oh, faz um Raphs aí Eita Aí, morreu Bounty 11 milhões Eu tô com 3 milhões Eu quero um Melo Ó o BK fazendo essa bula aí Mó legal, mano Um Melozinho de cria Rapaziada Tem nome aquela bula Que você pula aí Nesse segundo quadrado Oxe O outro O outro se jogou no laser Achando que o outro tinha errado Mas o outro acertou Não entendi Bora, rapaziada Saideira Deiradeira Esse aqui vai ser só Bulas insana, tá bom? Oxe O cara me bateu ali Tá de brincadeira com a minha cara? É Duas chances de varar aí Esquive do Lebre de Bids E tu Tem Uma já Eita Conseguiu de primeira Brabo Ó, eu quero um Raphs aí Do Sod Zepaulo Sod Zepaulo Lá vai ele Cuidado aí, rapaziada Pra não dar bloco no cara Boa Insanamente insano Ó, o Fael Faz um Um Raphs na esquerda Lá vai Fael Eita, vai nesse mesmo Então vai, moleque Tu vai, então vai Que isso Rapaziada Ó, toma Varamento do Lucão Rapaziada NDK no Espinho Pra quem não sabe É assim, tá É, na real Não sei também não Ih, tô brincando Com vocês, galera Pegadinha Ah, vou tomar bloco Sabia Mego, como ele voltou, cara Eu pisei na cabeça dele Calma É, Tainá Eu quero Eu quero um Um Raphs Faz um Raphs lá, Tainá Vai Raphs é bem Bem tranquilo pra ela Lá vai Tainazinha Vai fazer um Raphs Já faz um Raphs aí na frente Never KKKJJJJ Ah, Tainá errou o Raphs Vai, Never Lá vai o Never Pulou Esperou Voltou Que isso Moleque Eu vou tentar fazer o Roma Não, vai lá, Furizinho Faz aí Faz aí, Furizinho Meu Deus Eu morri, cara Eita Matei um Mas tô vivo E o Furizinho Errou o Roma Beleza Beleza Rapaziada O burro que eu tava pedindo pra vocês É essa aqui, ó É, não consegui Tamo junto Mano, vai todo mundo tomar bloco aqui Faz um melo aí, ô File Olha, ele já caiu Sabendo que é a Dali O Dali pra não atrapalhar o cara Rapaziada Beleza NDK Esquibido Ah, passou direto Mano, eu vou fazer um Roma, rapaziada Eu nunca fiz um Roma na minha vida Eu nem sei como é que faz isso Quase consegui, galera Faltou só todos Brincadeiro primeiro Acertei Esquibido Faz um Raphs E a neta dele caiu Acho que caiu não Beleza Esquibido Faz um Raphs agora Esquibido Mano, o link do cara, velho Esquibido Toilete O que ele tá fazendo? Tá, desclassificado, rapaziada O Edson Faz um reverso aí Dá pra fazer ainda? Dá pra fazer? Dá pra fazer? Boa, boa, boa Reverso duplo? Lá vai eles Reverso duplo E lá E lá Isso aí não foi reverso não, tá? Roubou Roubou Isso aí não foi reverso Que bugou Não sei o que aconteceu, mas bugou Bom, rapaziada O vídeo foi esse aí Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o like, beleza? E por favor, mano Me dá aquela moral lá no meu canal secundário, mano Lá é vídeo, tipo assim Bem editadinho, tá ligado? Aqui eu não consigo Porque eu posto todo dia E tipo assim Vídeo bem editado é bem carinho Então eu não consigo, tipo assim Fazer um vídeo editado todo dia Porque fica caro, tá ligado? Porém lá no canal secundário É um vídeo bem editadinho Então é bem legal de assistir, rapaziada Vai lá, tamo junto Link na descrição